Bom dia, querido. Menina, vai escovar os dentes. Você pensou que eu não ia gostar, né? Que nada. Tá na hora de Dental Flex. Dental Flex tem cerdas macias, flexíveis, com pontos polidas e arredondadas. Por isso, limpa melhor os meus dentes e dos adultos também. Dental Flex. Qualidade flecha carioca. Ah, os dentes? Se escovei antes de começar esse filme. Ah, os dentes? Se escovei antes de começar esse filme.